Olá galerinha do canal da Cleo, hoje eu vou mostrar minha calopsita, minha não né, dos meus filhos né, mas é da casa, brinca com tudo a gente, pra ela é diversão, ó tem um brinquedinho aqui que chama a atenção dela, ela não aguenta ver esse brinquedinho, ó, ela chega bem feliz pra brincar com esse brinquedinho, ó. Ó, ela tá lá com a piranha, ela é uma piranha também, mas ela não aguenta ver esse bichinho bater, que é como ela fica, ó, ó, querendo pegar, olha que coisa mais linda, e se mamãe tá querendo pegar, mamãe? Se tiver sua calopsita em casa, ó, pra você chamar a atenção dela, brincar, ó, coisas que faz barulho, eles amam. Eu não sei rodar muito isso não, mas meu filho sabe, e ela gosta disso. Né, branquinha? Vira pra cá, branquinha, olha, fica em pézinha pra pegar, ó, ó, é um chaveirinho, gente, ó, ela ama esse brinquedinho. Ela acha que é porque tem essa bolinha, ó, ó o que ela faz, ó. Isso, vinda, 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 vinda. Você come isso aí, mãe, é perigoso, mãe, pode não. Mas não aguenta ver minhas piranha, ó, olha o que que ela faz. Vou botar de você. Oi, fica brava, ó, que eu peguei, ó. Ó, ó, ó a brabeza dela, ó, é. E se malia tá com rava, mãe? Ó, gente, é suja assim, ó, porque fica o dia todo solto dentro de casa. Andando no quintal. E se é coisinha de mamãe tá brava, gente, porque eu tô indo pegar, ó. Não gosta que pega, não, ó. Olha. Deixa a mamãe pegar aqui, deixa. Olha como fica com raiva, ó. Deixa a mamãe pegar. Vixe Maria. Tá brava com mamãe? Não pode ficar brava, não. Deixa a mamãe fazer carinho, carinho, carinho. Carinho, ó, ó. Não quer não, pessoal. Deixa eu tirar aqui pra ver. Deixa a mamãe fazer carinho, carinho. Carinho, mãe. Fazer carinho, neném. Quando a gente bota assim, gente, é... Eu fico bem nervosa. Ficou nervosa que ela tá caçando o brinquedinho dela e ela não tá achando. Vou postar umas fotos dela também no vídeo, tá? Então é isso, carinha. Não deixa de compartilhar, se inscrever. Se tiver brinquedinho pra sua calopsita que faça zoada, ó. É os brinquedos preferidos deles. Tchau! Ó a piranha. Como ela fica feliz quando ela vê a piranha, ó. Aqui, ó. Ela ama a piranha. Mas ela ama mais o chocalho. É, o chocalhozinho ela ama também. Então é isso, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau.